Caroba, pesca, esporte e aventura pra você! E antes de voltarmos pra pescaria, eu quero dar aquele recado especial pros nossos amigos transportadores. A Ford Caminhões é o melhor negócio em transporte. E a Ford Caminhões traz pro Brasil a Transit, que há mais de 35 anos faz, é líder de mercado na Europa. Faz sucesso lá na Europa. E agora está conquistando o Brasil. E você que é aí da região de Londrina e Maringá, a Conrad Caminhões é o distribuidor Ford, que tem toda a linha Transit, todos os caminhões da linha Ford, que são o melhor negócio em transporte. E ainda a assistência técnica especializada, com mecânicos treinados na fábrica, 24 horas de atendimento, peças genuínas com garantia. Conrad Caminhões, Londrina e Maringá. Não importa onde você esteja, pode contar com a Conrad Caminhões. E agora nós vamos voltar pra nossa pescaria. Olha, amanheceu o nosso segundo dia de pesca. O pessoal já está saindo ali. Nosso último dia aqui, eles vão ficar mais quatro dias ainda pescando. E a gente vai acompanhar, vamos ver como é que três gerações se comportam na pescaria. E o filho e neto pescando aqui em Itaibaté. Vamos lá? Ali nesse período de pesca nós passamos aqui pro barco, né, do pessoal ao Porto Alegrense, né, e do Chapecoense aqui, os pescadores que a gente está acompanhando. Agora nós estamos com o tio e o neto, né, o tio, o sobrinho aqui e o neto do seu setembrino. E nós vamos fazer uma pesca de surubim, o pintado, né, com isca viva. E o Horácio está preparando o equipamento aqui, o Horácio que é o guia aqui da pousada Dom Vidal, que está acompanhando o grupo. Nós vamos usar como isca o... eles chamam aqui de anguila, né? Anguila. É anguila. Sim. É. Eles chamam aqui de anguila, que é o mussum. Olha aí. O Horácio fez a montagem aqui usando um plomito, um chumbo, né, pequeno, porque está ventando um pouco. Fabiano, qual é a expectativa aí? A expectativa é boa. Ontem saíram peixes bons aí, inclusive um de 40 quilos. Fabiano que já pegou um grande troféu aqui. Como é que foi a briga com o dourado, Fabiano? Ah, foi sensacional. O bicho é muito forte. Muito forte? É muito forte. Cansou o braço. Que peso que deu, Fabiano? 16 quilos. 16 quilos. Isso. Valeu o presente para o sobrinho aí? Mas olha, sensacional. É muito melhor dar o presente do que pegar o peixe. E aí ele vibrou. Chegou a parar o estômago do rapaz. Ah, é? Tanta foi a emoção. O setembrino falou assim, melhor que pare o estômago do que pare o coração, né? Com certeza. Hoje vamos ver se pegamos outro troféu, então, que é o surubim para fechar com chave de ouro. Então vamos começar aqui a nossa primeira rodada aqui, para ver se a gente consegue mostrar eles fisgando aí o surubim. Pegando um toquezinho aí. O surubim está aprendendo bem aqui, hein? Sim, pelo visto. Que coisa mais linda. Que beleza. Aí, pescadores de Chapecó. Pode vir aí, Tabateca. Aqui tem peixe. Cuidado com a minha vara ali. Ih, garotinho. Desde pequeno é brigador, né? Desde pequeno. Não se entregue. Aí, garoto. 45, pescador. O cara que pegou você é outro, tá? Foi lá. Aí, garotinho. É um filhotinho. Filhotinho, literalmente, né? Mas aí, vamos tirar uma foto. Vai lá, tio e sobrinho aqui. Bata mesmo. Já pegaram um dourado grande? Aí. Ah, surubizinho. Surubizinho. Vai botar peso, guri. Lindo peixinho, né? Lindo peixe. Que beleza, né? É muito bonitinho. É. Eu quero aparecer nessa foto junto. O pessoal aqui é trazido pela Personal Pesca, que é a agência oficial do Taruba Pesca. E aí, surubizinho, dê alegria para o pescador, o que acontece com ele? Vai para a água de novo. Vai voltar para o rio. Então, vamos lá, para o rio Paraná. Vamos lá. Vamos lá. Vai botar peso, guri. Vamos embora. Aí, garoto. Ah, vamos ver. Aí. Aí, três gerações de pescador aqui. Agora chegou a hora do filho, né? O avô já pegou peixe. O neto já pegou peixe. E agora o Delmar está... Está recorrendo alguma coisa aqui. O que você acha que é aí, Horácio? Surubi? É surubi. Surubi pequeno? Sim. O que está? Boa briga? Boa briga. Emoção, cura. Vale a pena... O esforço, a dedicação. Vale a pena passar seis dias no rio assim? Ah, pode ser oito até. Olha ali, já apareceu o peixe maior. Eita, surubi. Que brigador. Fabiano, pega aqui. Olha só, que beleza. Eita, que beleza. Surubizinho. Aí, garoto. Olha aqui o troféu. Que beleza, hein? É muito bonito. O Fabiano acabou de se formar aí engenheiro civil, né? Isso. E o tio, que é engenheiro civil também, presenteou o sobrinho com uma pescaria. E olha aí, ó. Que beleza. Estão fazendo uma festa aqui em Itaibaté. Que belo surubi, ó. Belo peixe. Olha a bocona dele aqui, ó. Olha aí, ó. Que bocarra. Nossa. Que bocão, hein? Quer dar um beijinho, Fabiano? Serve, né? Oh, meu amigo. É linda. Olha só o couro dele, o desenho. Agora eu vou aparecer junto aqui na foto com a família Caramori, né? Isso aí, ó. O Setembrino ficou na pousada nesse período, né? Tomando aquela grapinha dele, né? Sim, sim, exato. E descansando. E nós viemos aqui, olha aqui, ó. É pra você esse. Isso aqui é o troféu, ó. Isso aqui é o troféu. O avô que começou aí a família Caramori, né? Isso aqui é pra você, Caramori. Agora nós vamos soltar o surubim, porque a emoção tá no pegar. Você já tinha soltado o peixe e isso? Sempre que peguei, soltei. E a gente não é de matar o peixe. Então vamos oxigenar ele bem. Vale se recuperar. Caramori, você veio pescar aqui na pousada Dom Vidal com a personal pesca. Como que é a personal pesca pra trazer pra pescaria? Foi um excelente trabalho desde o primeiro contato, desde o momento que a gente começou a negociação. Eles nos informaram como é que era a pousada, que tipo de peixe se pegava. Nos assessoraram depois na indicação dos equipamentos. No aeroporto vieram nos buscar no horário marcado, no horário que tínhamos combinado. O transporte foi com um veículo com toda a segurança, ar-condicionado, motorista muito concentrado, muito capaz. Aqui na pousada também fomos muito bem recebidos. Depois, durante a pesca, tivemos assessoria. Sempre que precisamos, estávamos sempre o pessoal da personal nos apoiando. Então, é uma equipe que vale a pena, quem quiser praticar esse esporte, se aconselhar com eles e contar com eles. Acho que vocês vão ser bem atendidos, assim como nós fomos. E agora que o peixinho já está bem oxigenado, está bem recuperado, está louco para voltar para o rio. Como é que foi esse tembrinho na pescaria? Acontento? Valeu, valeu a pena. Não tem palavra. Canamore? Fantástico, excelente. Venha para cá que tem peixe e diversão à vontade. Muito bom, saíram vários peixes aí. Peixes grandes, uma variedade incrível, tanto de dourado quanto de surubim. Foi maravilhosa a pescaria aí. Fique com Deus e até a semana que vem com mais um Taroba Pesca. É muito esporte e aventura para você, telepescador. Vamos soltar? Olha a boca, né? Obrigado. Garofa, pesca, esporte e aventura pra você. Oferecimento Caminhões Ford, o melhor negócio em transportes.